E você, meu amado, ei, você que não é evangélico, que infelizmente está enveredado pelos caminhos da cachaça e das drogas, ei, é com você que eu estou falando, não finja que não é com você. Quando é que você vai cansar dessa vida? Onde é que você vai sair dessa? Eu tenho certeza que você já deve ser chegado num ponto onde já percebeu que você entrou numa furada. Ei, você que usa crack, quando é que você vai pedir ajuda? Ah, mas a minha família não me aceita mais, procure um pastor. Procure uma igreja, porque sempre há alguém de Deus para nos ajudar. Nenhum ser humano está desamparado debaixo do sol. Deus sempre levanta alguém para nos estender as mãos. Onde é que você vai sair dessa vida? Eu posso dizer porque eu já passei por isso. Você pode dizer que você é inteirado, que você é cabeça para quem não conhece, mas para mim que conheço, eu sei que você, como eu fui, está numa estrada de idiotas, porque eu fui um idiota. Eu acreditei que isso prestava para mim. Eu tenho certeza que quando você bota a sua cabeça no travesseiro, você já começou a cair na real. Tira a sua onda, bota a sua pose, diz que é brigão, bota uma faca na cintura, mas você sabe que você entrou numa furada. Você sabe. Você sabe que o que você está fazendo com seus pais é desumano. Prefere ter crédito com esse pilantra, esse bandido que você anda, do que considerar pai e mãe. Prefere ouvir conselhos de marginais, do que ouvir conselhos de pai e mãe. O que é triste é que às vezes são crianças. E já está nessa vida de idiota. E eu falo isso, não pense que é querendo te agredir. É porque eu passei. Eu sei como é. E eu tenho certeza absoluta, que se você ainda não caiu na real, vai cair. E você vai descobrir que quem te colocou nessa estrada, foi o diabo, como eu descobri. E é por isso que eu procurei uma igreja. Porque, com o comportamento que eu estava vivendo, Os meus pais não queriam mais conta, porque não tinham mais força. A minha família fugiu de mim, porque eu só entrava em casa para gritar, falar alto, chutar a porta. E às vezes até para roubar, para usar droga. Para fazer bonito, para um bando de pilantra que eu andava. Ou você quer me dizer que esse seu amigo não é pilantra? Claro que ele é pilantra. Porque se ele não fosse, ele jamais lhe aconselharia para você usar drogas. E eu entrei nessa conversa de gente ruim. Acabei destruindo a minha convivência como som de gente boa. Para ficar andando pelas ruas, parecendo um maluco. Parecendo uma pessoa possuída pelas trevas. Porque quando o cidadão se marginaliza, ele começa a se parecer com o diabo. Ele vai perdendo a imagem e semelhança de Deus. E vai adquirindo a imagem e semelhança de Satanás. É por isso que você que usa droga, faz tanta questão que as pessoas sintam medo de você. Porque a semelhança de Deus não mete medo em ninguém. De glória, meu amado. De glória, de glória, de glória, de glória. Sai dessa. Sai dessa vida. Ainda dá tempo. Olha aqui o que Deus fez comigo. Olha aqui o que Deus fez comigo. Ou você um dia vai descobrir que esse caminho é um caminho do diabo. Ou infelizmente vai acontecer com você o que aconteceu com o meu irmão de 20 anos. Vai ser fuzilado pela polícia. Porque eu não sei aqui nessa cidade. Mas lá em Salvador, bandido não passa de 20 anos. Pelo menos honre o seu filho. Pense na tua mãe. Se você não tem mãe, pense em quem te criou. Pense. Pense. Não é possível que não exista uma pessoa na face da terra que não merece a sua consideração. Não é possível. Deve existir alguém na terra que algum dia você para, em algum momento você para e pensa e diz. Poxa, eu gosto de verdade de fulano. Eu gosto de verdade de ciclano. O inimigo quase me roubou de Deus. Falsas alegrias e falsas vitórias. Procure uma igreja. Como um pedaço de cana ele me mastigou. E em bagaços me arrastei até a igreja. Procure uma igreja. Onde encontrei Jesus. Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A fumaça do demônio alucinou-me. E a coisa branca arrastou-me até a miséria. Foi. Foi sim. Eu me lembro Eu acordei nesse dia Quatro e meia da manhã, angustiado e não consegui dormir mais. Eu disse, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu era viciado em drogas. Ainda não estava viciado em cocaína. Estava viciado em maconha. Viciado em cachaça. Viciado em cigarro. E quatro e meia da manhã, o espírito da tristeza invadiu o quartinho onde eu morava. Eu acho que na época, a mulher que eu vivia já tinha ido embora. Eu saí um dia pra trabalhar. Quando eu voltei, não tinha nem um copo dentro de casa pra beber água. A mulher parou um caminhão na porta, botou tudo e foi embora. Porque viver com drogado é problema. Viver com drogado é complicado. O drogado, o drogado, o viciado, o grande amor da vida dele é a droga. E nesse dia eu acordei quatro e meia da manhã e fiquei andando de um lado pra outro dentro de casa. De repente alguém bateu na porta. Seis e meia da manhã. Quando eu abri, aí me disse, Silasinho, as notícias não são boas. Eu disse, o que foi que houve? O seu irmão morreu. Atiraram na cabeça, nas costas, na barriga, no braço, no peito. Acabaram com ele. A coisa foi feita de uma maneira que não houvesse chance de sobrevivência. E o pior nessa história toda é você ter que encarar os olhos de um pai que passou por isso. Isso é que é triste. Eu lembro dos olhos do meu pai. Eu não me lembro de ter visto, em toda essa minha trajetória, 45 anos de vida, um olhar mais triste que é o olhar do meu pai quando sobra a notícia que o meu irmão havia sido fuzilado. Ele sendo um policial. Porque meu pai é policial civil. criou a gente numa doutrina segura, investiu tudo o que ganhou nos estudos. A casa que os meus pais moravam levou mais de 15 anos para ser construída. Primeiro a gente morava em uma de barro. Aí a chuva derrubou. Construímos uma de bloco. Entramos para morar sem porta, sem piso. Eu via meu pai pouco, porque ele trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Era motorista de táxi. Era motorista de ônibus. Trabalhava na polícia. Fazia segurança. Quando meu pai passava mais tempo em casa, era quando o corpo não aguentava e ele tinha que ficar internado alguns dias. E aí de repente, depois de tanto sacrifício, você recebe a notícia de que um filho morreu porque simplesmente resolveu abandonar o convívio familiar para virar pilantra. Você vê nas escrituras também, o povo saiu do deserto com mãos fortes. Deus trouxe pragas, mostrou ao povo do Egito e ao povo de Israel que ele estava ali presente. O povo vai para o deserto e na primeira dificuldade, o povo sente saudade do chicote de faraó. Porque o cidadão que tinha uma vida boa, o cidadão que tinha uma vida abençoada, tinha dinheiro, carro, casa e perdeu tudo e sente saudade dessas coisas, eu entendo. Quem é que já teve um carro zero e não sente saudade? Quem é que já teve uma casa boa e perdeu e não sente saudade? Quem é que não sente saudade do tempo que poderia colocar os filhos numa escola melhor? Só que o povo de Israel estava com saudade da cebola, do chicote. Porque o que é que eles tinham lá? É como às vezes os filhos nasceram num lado de pobreza, mas teve proteção materna. Você bebeu lente materno, seu ingrato. Alguém levou você para emergências de hospitais quando você era criança. E agora você simplesmente esquece tudo e volta para o Egito, vira bandido. Saí dessa vida. Saí dessa vida. Eu não tive forças nem para evitar. Eu não tive forças nem para evitar. Porque eu não suportava mais olhar para o meu pai que já havia perdido um filho. E agora estava na iminência de perder outro. Porque para mim, do jeito que eu me tornei viciado, já vomitando sangue, já tirava cocaína com sangue pingando no prato. Para mim, não tinha também mais jeito. Até que um belo dia, como aconteceu na vida do meu irmão, aconteceu também comigo. Um crente bateu na minha porta. Um crente. Você sabe por que eu não discrimino nenhuma religião? Porque a primeira pessoa que bateu na minha porta foi um testemunha de Jeová. Uma senhora. Ela deveria ter a idade de ser mãe da minha mãe. E ela me dizia, meu filho, eu gostei tanto de você. E a única coisa que me fazia abrir aquela porta para aquela mulher falar comigo, domingo de manhã cedo, eu drogado, era o fato de eu perceber que ela gostava de mim. Eu tenho certeza que alguém gosta de você. Sai dessa vida, meu irmão. Sai dessa vida. Um belo dia, eu procurei uma igreja. E olha só o que Jesus fez comigo, meu amado. Olha só o que Jesus fez comigo. Abra um corredor aqui nesse meio, por favor. Abra um corredor aqui no meio, por favor. Abra um corredor aqui. Pode deixar a tia sentada aí à vontade. Abra um corredorzinho aqui, por favor, isso. Oh, Lord. Tira as cadeirazinhas aí, isso, por favor. Joga essas cadeiras para o lado. Abra esse corredor até lá em cima. Faz uma forcinha, meu amado. Principalmente você que é evangélico, porque um dia você passou por isso. Abra aí o corredor, por favor. Segura nas mãos de alguém que não é evangélico, por favor. Levanta a mão assim dessa pessoa. Levanta bem alto para a gente conhecer. Deus abençoe. Abaixa a mão dessa pessoa. Crianças, vou pedir para as crianças afastarem só um pouquinho para o lado, assim. Isso. Pergunta para essa pessoa. Quer deixar Deus mudar a sua vida? Quer deixar Deus mudar a vida da sua família? Através de você? Pergunta para essa pessoa. Quer deixar as coisas acontecerem diferentes dentro da sua casa? Dentro da tua parentela? Dentro de você? Pergunta para essa pessoa. Você algum dia já desejou ser uma pessoa melhor? Fala para ela. Deixa Jesus fazer isso. Pergunta para ela. Você quer? Se ela quer, levanta a mão dela assim, por favor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pergunta assim. É de verdade mesmo o que você quer. Só se for de verdade mesmo, levanta a mão dela assim, por favor. Deus abençoe. Deus abençoe. Então traz essa pessoa até aqui, por favor, hein? Traz ela até aqui para entregar a vida dela a Jesus. Eu quero orar por ela. Venha. Venha, meu amado. Venha, venha, venha. Venha antes que essa chuva embrosse. Isso. É de verdade mesmo. É de verdade. É de verdade. É de verdade mesmo. Traz essa pessoa até aqui. Venha. Onde está a terceira pessoa? Fique aqui com ele. É de verdade mesmo, filho. É de verdade mesmo o que você quer. Onde está a quarta pessoa, por favor? Venha. 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 Se contra o céu peguei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei. Por que me queres tanto assim? Diz o Senhor. Se contra o céu peguei, e contra o céu peguei, e contra o céu peguei, e contra o céu peguei. Você só me deu. Você que está afastado do evangelho. Volta hoje. Você que está do lado dessa pessoa que está afastada, traz ela aqui à frente. Traz. Tanto. 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 Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios. Filho, 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 eu quero te envolver em meus mistérios.